Atira primeiro e pergunta depois Se fica na dúvida ligeiro que os copos já tá na cola Passando quebra-mola de zóio no moio Sempre tem arquivo pra queimar e a concorrência chora Se o polém me gavou de férias pro México Mexe com a tropa na oficina Se passa na fronteira é só gritar meu nome De low-rise, low-fi com minha mamacita Que daqui pra Guadalajara vai bolando um cone Tura que carnal Quando se põe na ventana manda-te para a pal Para que você possa xingar todo o cabrón de rival A cala é nossa, poucas ideias, machina a América Tô perdendo o contrabando o foco tá na grana Se eu for patrão do teu sicário eu faço grana, grana Se me desperta a gana eu sou bem pior que o Osama No rádio ligo pra Jordana e chamo o som e bomba No kit Louis Vuitton, tô bonitão nesse boot Pra guarda costeira eu passo e mostro o cinto da Gucci Borracho, a mil por hora na estrada E se os pardal sujar meu nome resolvemos na bala Rota pra que segue a tropa até o galpão de cano São só negócios de família tipo clandestino Eu vim de um território sujo e ninguém passa pano Enquanto o coração bater meu sangue segue a ser latino Brinde aos guerreiros natos latinos até a morte Pegou no desacato pai da fuga Brinde aos guerreiros natos latinos até a morte Pegou no desacato pai da fuga Somos dueños de las calles guerreros en el camino El hip hop unió frontera represento e soy latino Donde pongo el ojo pongo la bala cheque este tino Con mi cara de asesino puro loco clandestino Prende la mar y rola pa todo el equipo Ojos rojos hasta que yo me ponga bien grifo No se sienta un culo mijo porque lo aterrizo La policia no sigue por hacer caso miso Yo no cocino pero en el rap traigo el guiso Tu que vas a hablar de mi pinche morreizo Yo nunca bailo y pongo a tu baby al piso Y para las cosas que hago a nadie aviso Se que esto no fue suerte vida dura me hizo fuerte Decidido a no perderte entre tantos leos y gente Solo vivo mi presente trato de ser diferente No ronda la muerte tengo mi meta en la mente Prende prende la poli no ve y al que vende vende Ya no le creen saque el toque y prende de la verde Saca el toque y prende de la verde Así que corra no hay oportunidad no se que borran Que yo los voy a ubicar aunque se escondan Y me oculten la verdad Seguiran siendo unos putos falsos dentro del rap Brinca os guerreiro nato latino hasta la muerte Pego no desacato pai da fuga Brinca os guerreiro nato latino hasta la muerte Pego no desacato pai da fuga Oooo hey ya quien mas La mafia mexicana La mafia mexicana La mafia mexicana